Oi gente, bom dia, meu nome é Rude, eu sou a Rude da Orquídeas da Rutinha, gente, olha aqui, tô aqui no orquidário que eu cuido, gente, isso é uma cateleia máxima, gente, olha aí se ela não é o máximo, gente, que planta linda, eu tenho dela, meu Deus, ela é muito linda, só que a minha não floresceu, eu ganhei uma muda dessa daqui, cateleia máxima, gente, olha se ela não é o máximo, olha o tamanho dessa torceira, olha a quantidade de flores, linda, 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 ela abre assim, ó, isso aqui tá abrindo, ela abre assim, aí depois ela chega nesse tom, gente, ela é maravilhosa, ela é realmente o máximo, cateleia máxima, curta, comenta, compartilha, dá um like, se inscreva no canal, me siga, tchau!